A importância de hoje, o ritual de hoje para hoje, às vezes é mais importante do que uma iniciação. Muita gente faz santo e não resolve situações. Às vezes você toma um molho e você resolve, porque tem ori que adormece. E quando a ori adormece, você perde emprego, você perde saúde, você perde amor, você perde uma série de coisas e oportunidades da vida. É quando passam as coisas boas e você não percebe. Então muitas das vezes vem uma pessoa para a mesa do jogo e eu quero fazer assim, eu quero tomar obrigação. E o jogo diz, toma a ori, que o ori é mais importante. A ori é uma própria cabeça e não tem a ver com orixã, tem a ver com a pessoa que está ali. O João, a Maria é o ori da pessoa. Nós tivemos essa oportunidade quando a gente estávamos no oru, em que Babá Jalê, ou Babá Jalá, como conheçam, nos leva a um determinado ambiente, manda que escolhemos a nossa cabeça, que queremos vir para o mundo. E ali você faz a sua escolha. Ali também tem uma testemunha, que é o Luminá, que está ali ouvindo e vendo tudo que você escolheu e que Babá Jalê pronunciou que você fizesse. Oi, a origem me chota ele, oí a origem me chota ele, oí a origem me chota ele. Oi, a origem me chota ele, oí a origem me chota ele, oí a origem me chota ele. Oi, a origem, a ser louco, olho como um berlinbo, vou tudo em bobo e no molexou. Nessa sua vida por banheiros acontecem inúmeros fatos. Esses fatos tanto podem ser benéficos como maléficos. dependendo de sua conduta porque tudo está a depender da forma como a gente leva a vida como a gente aproveita as oportunidades quando essas oportunidades não são bem aproveitadas e nós não soubemos levar a vida aí entra a necessidade no ritual de morir que faz com que a gente reenove tudo, todos os votos e recomece tudo do zero acertadamente então quanto mais se louva para morir quanto mais se louva em morir, mais a cabeça da gente desperta mais ela fala é Olid tube, соответ carve the glory, которое know quotiente, but o que am parecer? Olid tube! Olid tube amragés, olid tube, oliv continue, as cebo hivKK ya mois à noite, olid tube, Ve and do huequil. E seguimos assim 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 E seguimos assim